Agora, esse caso lamentável que aconteceu aqui em Governador Valadares, de uma mulher de 23 anos que foi presa, suspeita de cometer crimes contra as próprias filhas. Duas crianças de 6 e 8 anos. O Sábio Scarabelli conversou com o delegado Fábio Sfalcim e tem os detalhes. Sábio, boa noite de novo pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Nós estamos com o delegado da Polícia Civil, Fábio Sfalcim, que vai trazer pra gente detalhes a respeito da prisão de uma jovem que foi autuada em flagrante por crimes de maus tratos contra duas crianças de 6 e 8 anos em Governador Valadares. Esse caso registrado nessa quinta-feira. Doutor Fábio, conta pra gente um pouco dessa história, né? O que a Polícia Civil descobriu e como é que foi o acionamento da polícia? Parece que essa mãe, ela estava cometendo crimes de maus tratos e também estava deixando as crianças abandonadas, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, ontem a Polícia Civil foi acionada pelo Conselho Tutelar dessa cidade, que já vem fazendo acompanhamento de determinada família aqui em Valadares, diante de denúncias relacionadas a maus tratos, com relação a menores. Então, conselheiros tutelares, depois de muito procurar, conseguiram encontrar a pessoa que foi conduzida onde a delegacia autuada em flagrante e ao chegar na residência encontrou suas filhas em situação não condizentes com tratamento adequado de mãe para filhos. Crianças com vestimentas inadequadas, com higiene pessoal sonegadas, bem negligenciadas. E o pior, uma dessas crianças é deficiente. Ao entrar no quarto, os conselheiros tutelares encontraram uma criança de seis anos, deitada em um quarto, insalubre, com pouca ventilação e totalmente desnutrida. Um corpo praticamente esqueletizado. Uma cena muito triste de se ver. Em razão disso, imediatamente o Conselho Tutelar levou essa criança até o hospital, juntamente com a mãe. Foi feito o melhor atendimento possível no hospital e dali a polícia civil foi acionada. A equipe da delegacia de mulheres esteve no local e, diante daquela situação grave, conduziu a mãe até a delegacia. Eu estava como delegado plantonista, atendi a sua ocorrência e os relatos eram muito graves. Uma criança deficiente, ela é assistida pelo governo federal, ela tem uma política assistencial de receber todo mês um salário mínimo para a sua própria manutenção. Porque ela é deficiente, ela não consegue gerir, ela não consegue, ainda mais por conta da sua idade e da sua própria deficiência. Então, o governo está aí nesse sentido. A mãe que deveria estar empregando regularmente esse dinheiro para a manutenção e subsistência dessa criança, sobretudo por ela ser deficiente, eu registro isso aqui, enfatizo, da maneira com que ela foi encontrada, com as fotos que nós recebemos ontem, com o ambiente que ela está, naturalmente, essa criança não está sendo tratada da devida forma. Doutor, uma das crianças permanece hospitalizada, né? A outra, pelo que o senhor nos disse aqui, agora está aos cuidados do Conselho Tutelar. Com relação a essa mãe, quando o senhor foi conversar com ela aqui na delegacia, como é que foi essa conversa? Ela disse alguma coisa para o senhor? Ela deu alguma explicação? Como é que foi essa conversa? É, o alto de prisão em flagrante, só para ficar claro, é uma peça, muito embora ela seja inquisitorial, a presença da defesa ali naquele momento, ela é muito importante. E ela estava devidamente assistida por seu advogado. Então, nós oportunizamos o tempo inteiro. O que você tem a dizer sobre essa situação das suas filhas, da sua prisão, desse acompanhamento que você tem sido submetida pelo Conselho Tutelar? O que você tem a dizer? Por que as suas crianças estão dessa maneira? Ela optou por ficar em silêncio. O silêncio não importa em confissão, em nada, mas nos faz pensar sobre o que de fato pode estar acontecendo. Doutor, com relação aos crimes que foram identificados ali, queria que o senhor citasse para a gente quais são eles e quais as possíveis penas caso houvesse uma condenação a esses crimes. Olha, se a gente for considerar o crime de apropriação indébita, de um a quatro anos, abandono material de um a quatro anos, maus tratos, não passa de três anos, a pena máxima, seguramente ela não terá uma pena que implicará, em uma eventual condenação, um cumprimento de pena no regime fechado. Então, infelizmente, a legislação também tem uma pena, talvez não muito adequada à gravidade da infração. Ok, obrigado, doutor, pela sua participação conosco aqui no MGR Record. Nós conversamos com o delegado Fábio Falsim, da Polícia Civil, em Governador Valadares. Roberto, a TV Leste segue acompanhando esse caso e surgindo novidades a respeito. É claro, você vai ficar por dentro das informações aqui nos nossos telejornais. Voltamos ao estúdio.